E ainda na Bahia, funcionários da Petrobras e trabalhadores terceirizados aderiram à mobilização dos petroleiros. A justiça proibiu a greve que havia sido decidida em assembleias realizadas nas últimas semanas. Mas isso não desmobilizou a categoria, que programou intervenções para denunciar o desmanche que a estatal tem sofrido. Como hoje é o dia do doador de sangue, os trabalhadores baianos lançaram a campanha Petroleiros Doam Sangue pela Bahia e pelo Brasil. A reportagem é de Edmilson Barbosa. Esse é o momento que devemos lutar pela manutenção de nossos empregos, pelos potes de trabalho e também contra a Petrobras utilizar a meta de segurança na avaliação dos trabalhadores. E é um momento crucial para que nós, petroleiros, possamos dizer não a todo esse processo de desmonte e privatização que ocorre na Petrobras. Em defesa da Petrobras, em defesa dos empregos, em defesa da nossa dignidade, em defesa da segurança que precisa ser defendida por cada cidadão e cidadã. Nós lutaremos até o fim em defesa dessa empresa que nasceu aqui no nosso estado e que precisa ser defendida por todo cidadão e toda cidadã. Vamos à luta, que a luta continua. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.